É a tarde inteira pra cantar essa música Vai vir aqui pra cantar essa música Aí não dá, né? A gente ama que qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do corpo me deu a que ficou no frasco Chega a frente a neira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu maricó Dentro, dentro entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso céu Tá doido, bora! Minha fé chorava ouvindo essa A gente ama e não vive junto A mulher ama A coisa boa é bom motivo Pra gente chorar Aparam-se as luzes ao chegar A hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama A gente começa a esperar por quem ama E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Não tem racia dela que existe Com fio de cabelo no teu maridão Lembrei que por entre nós o homem vindo Aquele fio de cabelo comprido Já esteve cantado em nosso Senhor Aí sim Não sei não, mas nesse poeirão aí